Aleluia, aleluia, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor, só tem quem já conhece a Jesus, aleluia, amém. Amém. Saber que o Senhor é Deus, e é perna a sua bondade, e a sua vida é nascido, de geração a geração, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Amém. 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 Amém.